Muitas pessoas ficam tentando ganhar dinheiro na internet de diversas maneiras. E uma maneira bem interessante é indicando algumas coisas e você tendo um retorno. E olha aqui pra vocês verem. Assim que eu entrei no Mercado Livre, apareceu pra mim essa mensagem. Indique e ganhe. E agora eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre isso. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais pra ajudar pessoas comuns como eu e você. E se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, não esqueça de escrever aqui no canal. Olha aqui pra vocês verem. Indique e ganhe. Compartilhe seu link de desconto com seus amigos e ganhe 10 reais. Esse dinheiro cai direto na conta do Mercado Pago. Basta que cada amigo faça um primeiro pagamento com o valor mínimo de 20 reais utilizando o app. Quanto mais amigos você indicar, mais você ganha. Convidar amigos. Aqui na parte inferior tem o termo. Então você tem os termos e condições gerais aqui dessa promoção. Cada promoção do Mercado Livre, eles fazem algumas coisas diferentes aqui. Então é interessante entrar e dar uma olhada. Quando você clica aqui em termos e condições, aparece. Então vocês viram aí interessante o termo, eu nem li nem falei nada, porque depois quem quiser vai lá e entra e lê. Mas o que você vai precisar fazer? Assim que você tiver aqui na sua tela do Mercado Pago, se você clicou no local errado e aquele termo saiu, pra você poder convidar os amigos, você vai ter que descer. Aí tem várias opções. Até você chegar e encontrar a opção, indique o app e ganhe 10 reais. Então eu vou clicar nesse local. Olha aqui pra você ver. Ganhe 10 reais por cada convite. Compartilhe o link e por cada pessoa que fizer o seu primeiro pagamento com o aplicativo, você acumula 10 reais na sua conta. Então eu posso enviar pelo WhatsApp, posso enviar pelo Messenger e tenho de novo aqui os termos e condições caso eu queira ver. Então se eu quiser mais opções, ah eu não quero enviar por nenhum desses locais aqui, pelo Instagram nem nada do tipo. Eu tenho aqui mais opções onde aparece todos os locais que você pode enviar. Então praticamente todos os aplicativos que você tem aparecem aqui pra você poder olhar e ver qual que você gostaria de compartilhar pra pessoa. Normalmente as pessoas compartilham pelo WhatsApp. Então eu vou convidar por exemplo aqui no WhatsApp. Basta eu clicar no WhatsApp aqui ou naquela primeira tela. Então tá aqui. Clique aí na pessoa que eu gostaria de compartilhar. Então aparece pra ele a mensagem. Essa mensagem já vem automático. Tem como você alterar. Então você pode modificar essa mensagem se você quiser. Então tá lá. Baixe o aplicativo do Mercado Pago por este link e aproveite um desconto de 10 reais no seu primeiro pagamento. Então tá aqui. O link de desconto. Você pode usar esse benefício para recarregar seu celular, pagar suas contas de serviço, pagar um código QR e muitas outras opções. Então basta eu clicar aqui em enviar pra essa pessoa. Então à medida que as pessoas forem entrando e participando, elas têm possibilidade de ganhar 10 reais de desconto e você também. Então vamos supor que a pessoa queira colocar 50 reais de crédito. Ela vai acabar ganhando 10 reais de desconto e você vai ganhar também. Então na primeira recarga que ela fizer, os dois saem ganhando. Então convide pessoas que você acredite que tenham possibilidades de entrar e participar e ganhar dinheiro junto com você. E os dois saírem ganhando aqui no aplicativo do Mercado Pago. Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Não é inscrito no canal? Inscreva-se no canal pra ficar de olho nas novidades. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu e espero você no próximo. Até mais.